Então, fica a dica pra vocês, esse desenho maravilhoso. Olá, bom dia, pessoal. Estamos começando mais um vlog aí, né? Essa semaninha estou gravando bastante vídeo de publicidade, graças a Deus. Mas a semana começou muito boa. Fevereiro é um mês que eu gosto bastante, porque a gente tem carnaval. E eu gosto da folga do carnaval, porque é uma vibe diferente. Tá ainda naquela fase, tá começando os trabalhos, não tá aquela coisa surreal de difícil, sabe? Então, é uma data que eu gosto bastante. Já já eu tô indo pra academia, hoje eu tenho uma avaliação pra ver meus ganhos, essa coisa assim. Se tá dando certo o que eu tô fazendo. Ai, meu Deus, deu bem café. Pera. Puta merda, meu! Eu vivo café inteiro, mano. Que saco! Meu Deus, gente, muito desastrado, meu. Mas bom, gente. Ontem era pra eu ter ido num evento super legal. Porém, eu fiquei pra gravar um vídeo de publicidade. E agora que a gente tá morando um pouco afastado... Eu lembro que eu comentei com vocês que a gente acaba selecionando um pouco mais aonde a gente vai, o que a gente vai fazer. Então, ontem tava dando uma hora pra chegar lá no lugar. E aqui em São Paulo, sinceramente, perder duas horas no trânsito, eu tô um pouco de boa. Não faço mais esse tipo de coisa, tem que valer muita pena. E aí eu desisti de ir no evento ontem. E aí, tem uma coisa que não se fala muito sobre começar a correr, começar a treinar pra maratona. Duas coisas, na verdade. Uma, você vai ficar com muito sono durante o dia. Extremamente. Ontem eu tava morto, era duas horas da tarde. Porém, eu olhei meu relógio, já tinha gasto 1.200 calorias ativas, né? Fora a caloria que você gasta por viver. E como que eu tô nessa rotina muito pesada, assim, de treino, eu tô realmente selecionando muito tudo que eu vou fazer. Porque eu fico muito cansado logo cedo. E aí, por isso que eu acabo dormindo cedo também. Da 9h30, eu já tô na cama. 9h, eu já vou pro quarto. Já escovo o dente, faço minhas coisas. 9h30, eu já tô na cama, dormindo. E outra coisa que não falam sobre maratona, sobre essa coisa toda, é que você começa a, infelizmente, ou felizmente, de certa forma, depende do seu momento de vida, assim, né? Você começa a abdicar de algumas coisas e alguns rolês, assim. É importante, inclusive, até você ter isso conversado com amigos e tudo mais. Sempre quando eu vou falar, que eu não vou em algum rolê, eu falo, tipo, olha, gente, eu tô realmente muito focado até julho pra essa maratona. Quando eu vou em rolê, assim, eu gosto de tomar uma cervejinha e tudo mais. E não é o momento que eu tô podendo fazer isso por conta da maratona, né? Porque acaba com o nosso dia seguinte. Então, até junho, julho, tô 100% focado nisso. E eu vou procurar só rolês muito tranquilos com os meus amigos. Óbvio, continuo vendo eles, inclusive essa semana, né? O pessoal esteve aqui em casa. Mas não tô bebendo, tô ficando extremamente de boa. Hoje eu não tenho muita coisa pra fazer, além do que eu tinha comentado pra vocês que eu vou lá na minha avaliação. E de resto é só editar o vídeo aqui que eu tenho que editar agora do trabalho que eu vou entregar hoje. E eu tô tranquilo, resto do dia. Eu vou mostrando pra vocês aqui o que eu vou fazer. Mas hoje o meu dia está tranquilo. Amanhã, quinta-feira, eu tenho um nutricionista logo cedo. Nutricionista, tenho uma massagenzinha. Que é outra coisa também. Que, meu Deus, quando você também começa a se exercitar muito, você começa a sentir dor em todas as partes do corpo, né? E eu tô aqui, ó, carregado. E eu preciso dar uma soltada. É, uma coisa vai puxando a outra, né? E aí amanhã à noite eu vou no evento de inauguração do Hypo Key, lá na Augusta. Que, pra quem não sabe, eu trabalhei três anos lá, né? Que é o restaurante do Javi. E aí eu vou lá amanhã pra inauguração, pra estigiar. Enfim, rever a minha família, porque eu amo muito eles. Enfim, bom dia pra todo mundo. Eu vou mostrando aqui o meu rolê. Foi, amor! Acabou o Ganon. Matamos. Olha o tamanho desse. Nossa, amor! Amor, é isso. E libertou a Zelda. Zelda, 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 Zelda. Enfim, acabamos. Meu Deus, tem tanta coisa pra fazer ainda no jogo. E o Zelda é engraçado, porque você pode matar o Ganon de cara, se você quiser, né? Você pode já ir no castelo. Sempre tá lá disponível. Mas, ai, que felicidade! Gente, matamos o Ganon. Achei extremamente broxante que o jogo, ele simplesmente... Sei lá, não salvou, parece. E aí salvou com a gente dentro do castelo do Ganon. Mas como se a gente não tivesse matado ele. Aí eu vou ter que fazer tudo de novo. Aí eu fiquei meio bruxado. Mas... Matamos. Agora eu vou ter que matar de novo. Tá registrado. Tá registrado. Só que o bom é que agora eu sei como que mata ele rápido. É realmente muito fácil de matar ele. É... Só que aí eu não tava com as armas certas na hora. E eu gastei umas que eu tinha que ter gasto depois. Mas agora que eu sei vai ser um pouco mais fácil. Mas poxa, sacanagem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora são nove horas da manhã. Tô me preparando aqui pra ir pra academia. Manuela tá lá. Na hora que ela voltar eu vou. Eu tava lendo, como eu comentei com vocês, aquele... Uma Vida Pequena. O livro. E eu miei. Desisti do livro. E aí eu fui pesquisar algumas coisas e... O porquê que eu tava tão incomodado com algumas coisas que eu tava falando no livro. Peraí, só arrumar essa luz aqui que tá esquisita. Eu fui pesquisar o porquê que eu tava tão incomodado com algumas coisas que estavam aparecendo no livro. Eu desisti na página mais ou menos 200, assim, do livro. É... Faltou boa parte dele, né? Um quarto, pra ser mais exato, do livro. Eu vi algumas declarações até da autora depois que eu entendi o porquê de não estar gostando. Aparentemente ela não acredita em terapia. De modo geral, ela é... Meio contra, assim. E o livro passa muito essa vibe de que parece que a gente precisa sofrer mesmo, sabe? E que a dor é isso. A vida é isso. Você precisa passar por isso e morrer tá tudo bem, sabe? Sinceramente eu acho muito perigoso, se você não tá com a cabeça boa, ler esse tipo de coisa. Porque vai te dar uns gatilhos de realmente seguir em frente pra fazer algo com você, sabe? Toda hora que eu tava lendo o livro eu falava, nossa, essa pessoa precisa de terapia. Aí alguém indicava terapia pra pessoa e a pessoa falava, ah, eu não quero, sabe o quê? Ficava sempre nessa. E eu ficava, gente, não dá assim, sabe? A pessoa tá claramente, extremamente depressiva, extremamente machucada. Ela precisa de uma terapia. Eu tenho pessoas ao meu redor, assim, pessoas próximas que precisavam e já tiveram acesso a bons terapeutas que mudaram completamente a vida, sabe? Pessoas próximas que eu vi definhar durante muitos anos e depois de uma terapia, uma pessoa que dê bons conselhos, uma pessoa que te faz enxergar a vida de uma maneira diferente, se curar, assim, sabe? De vários traumas. E eu acho muito perigoso você ter todo esse tamanho que é dessa autora, né? De divulgar pensamentos tão arcaicos, assim, terapia, né? Psicologia é uma ciência que existe há séculos. Existem estudos absurdos em volta da nossa cabeça, né? Envolvendo isso, nosso cérebro. E não é como se fosse uma coisa, ah, eu não acredito, simplesmente. Isso é você ser negacionista, né? São coisas que são fatos. Existe terapia, existe terapia. É uma ciência exata. É uma ciência muito importante hoje em dia, sabe? Que estuda de tudo. E eu acho que só tem esse pensamento quem realmente nunca teve acesso a uma boa terapeuta. Uma pessoa de realmente confiança, sabe? E aí eu senti muito essa vibe, não gostei. Por isso que eu decidi abandonar o livro. Eu sou muito pragmático, eu tenho certas coisas na minha vida que quando eu tô sentindo que eu tô triste, tô deixando me levar muito por pensamentos ruins, assim, eu busco ajuda, entendeu? Eu sou muito essa pessoa, muito pragmática. E ver no livro um pensamento que vai de encontro, que vai de encontro com as soluções que a vida te dá, cara, isso me machuca, assim, me deixa meio tipo, putz, que merda, né? Tenho pessoas negacionistas ao meu redor também, que não acreditam, não fazem acesso. E são pessoas super machucadas, que um pouco de terapia faria muita diferença na vida. Então, assim, não foi um livro pra mim, tá? Não curti muito. Então deixei parar a leitura. Mas, bom, a escrita muito legal, achei a escrita em si muito boa, incrível, né? Bem detalhado e tudo mais. Mas é um livro que poderia ser 300 páginas, sabe? Ao mesmo tempo. Então, assim, se vocês tiverem interesse, leiam. Se não, não leiam. No mais, hoje começamos o carnaval, né? Temos zero planejamento pro carnaval, mas eu vou ter que gravar coisas no carnaval. Então, gente, vamos ver aí, né, o que vai arrumar. Já tem amigos me chamando pra coisas. Eu acho que eu não vou sair, mas eu tô parinho, eu vou ler isso em casa, tranquilo. Já, já eu vou pra academia fazer meus exercícios. Ontem, inclusive, eu fui na nutricionista. Vou deixar até o arroba dela aqui. Eu saí de lá tão bem, tão feliz, gente. Porque ela vai exatamente de encontro com o que eu acredito, o que eu gosto de fazer comigo, sabe? Ela vai direto nos ingredientes e insumos que eu consumo no meu dia a dia. Não vai... E não é aquela coisa que vai tirar tudo de mim, sabe? Muito pelo contrário. É uma nutricionista bem especializada. Ela é mestre pela USP, inclusive, nessa parte de desinflamar, de inflamar, né? Inflamações, de modo geral. Alimentos inflamatórios, essa coisa toda. Agora eu vou começar a seguir um plano alimentar completamente... Incrível, assim, que eu tô apaixonado. E aí a gente já fez as compras e tudo mais, né? Tudo que eu tava comendo tava certo. Só que eu tava comendo meio que nas quantidades erradas pro que eu preciso. Como eu quero ganhar massa muscular, eu preciso comer mais proteína. E eu tava falhando muito nessa parte da proteína. Eu tava comendo muito carboidrato. Ou comendo proteína, mas não de uma maneira eficiente. Então agora eu vou começar a fazer esse outro planejamento. É uma dieta mais mediterrânea. Não sei se vocês conhecem, mas envolve muito peixe. Pouca carne vermelha. Que eu já não como mesmo carne vermelha. A gente nem compra aqui em casa. Carnes mais magras, tipo um peito de frango e tudo mais. Mas bom, vai dar certo. No mais, tô tomando um cafezinho aqui. Bom dia pra nós. Meu Deus. Cheguei, gente. Meu Deus do céu. Completamente insalubre o treino de hoje. Saí morto, morto, morto. Cês não tem ideia. Foram dois quilômetros de aquecimento. E seis tiros de oitocentos metros. Em doze km. Então assim... Mas graças a Deus eu não tô assistindo o joelho. Sentindo um pouquinho de dor atrás assim. Mas dor muscular mesmo, sabe? De fazer exercício intenso. Mas tô muito feliz com... Como eu parei de sentir dor. Pra quem não sabe, eu tinha um cisto no joelho, né? E aí eu senti muita dor quando eu corria. E aí agora, uns meses pra cá que eu tô cuidando melhor. Tô fazendo assessoria, né? Inclusive assessoria, vou deixar o nome aqui. Porque eu faço corrida. Tá me ajudando aí nessa parte de fortalecimento. Eu tô louco pra começar, inclusive, personal. Mas vou esperar um pouquinho. Vamos ver como vai se desenrolar. E eu vou pegar um personal. Enfim, gente. Tô morto, morto, morto. Agora eu vou jogar um pouquinho de Zelda. Eu zerei, né? Só que aí o jogo deu bug. E aí simplesmente deu como se eu não tivesse matado o Ganon. Sendo que a gente matou o Ganon. Fiquei muito puto. Então eu vou matar de novo. Super fácil. Finalizar, né? Tomando água, um louco. Acho que sou louço. E aí, pessoal? Voltei da academia. E a gente animou pra chamar alguns amigos pra ir pro bar. E agora eles estão fazendo isso. A gente vai lá no Sarjeta, que é um bar super delicioso. Que inclusive a gente comeu recentemente. E lá a comida é boa. A bebida é boa também. Então eu vou mostrando pra vocês. Só que agora eu vi que a bateria tá acabando da câmera. Então acho que eu vou gravar de celular mesmo. Bom dia, pessoal. Vou te filmar, Manoela. Não. Não, eu tô ao fim da picada. Ai, gente. A Manoela fica me zoando aqui quando eu vou dar bom dia pra vocês. Bom dia, pessoal. Quando eu vou dar bom dia pra vocês. Porque eu sempre falo bom dia, pessoal. Aí ela sempre tá perto. Ela acha graça do jeito que eu falo. Mas bom, ontem a gente curtiu o nosso carnaval. Foi o máximo que a gente vai passar perto desse carnaval, gente. A gente tá muito cansado. Eu tinha conversado com vocês a respeito dessa coisa, dessa rotina de exercício e tudo mais. Como que deixa a gente cansado antes do dia. E aí ontem eu fui na academia e hoje pela planilha eu tenho ainda 9KM pra correr. Só que a dor que eu tô sentindo. Vocês não têm ideia, gente. Parece que eu entrei ontem na academia. Sabe aquela dor de você acabou de começar a treinar? Eu tô sentindo isso daqui tudo, ó. Doendo, mas doendo. E dói muito. E dói muito. E aí eu vou correr porque a perna tá de boa. E aí depois eu vou entrar naquela banheira quentinha. A gente vai, amor. E nisso. Porque água quente, água fria eu acho que é bom pra recuperação. Mas água quente é boa pra dar uma amolecida no músculo, assim, né. Então a gente vai fazer esse processo aí hoje. E aí a noite a gente vai cuidar do Bentinho. A gente vai lá na casa dos cunhados. E eles vão pro carnaval lá fazer um trabalho. A gente vai cuidar do Bentinho. É isso. Nosso dia de hoje. Ver muitos filmes. Manuela vai escolher um filme ali pra gente. E vamos ver aí o que a gente vai fazer mais. Caio estou de novo na mesma posição, no mesmo lugar. E tá muito quente hoje. Muito quente. Não sei se a corrida colaborou, mas também desidratado. E aí fomos lá no shopping, estadiadinho, pra assistir um filme no cinema. A gente foi comprar o ingresso. E descobrimos que o shopping estava sem luz. E tava funcionando somente por gerador. Por isso, não tava rolando cinema. Não tava rolando ar-condicionado. Eu tava de calça preta, eu tava de camisa preta, tudo preto. E eu tava passando muito mal. Aí a gente voltou pra casa. Agora a gente pediu umas empanadas. E vamos aproveitar o resto do dia aqui. Mas nossa, tá muito quente. Absurdamente. Assim, eu tomei um banho de banheira. Um hito de mangueira ali. Agora eu vou passar uma água termal geladinha. Pra dar aquela aliviada. E a Manuela tá ali, ó. Ela tava toda bonitinha, né amor? Agora eu tô feia? Não, você tá maravilhosa. Mas eu tô falando que você foi preparada pra tirar a sua latinha bonitinha. Alguma ficou boa? A boa ficou. 700. Mas só vai postar uma mesmo? Porque eu tô tudo bem. Carrossel. Ah. O que a gente vai fazer hoje, Manu? A gente vai pegar o do nosso sobrinho. Ah. E vamos assistir um filme. Qual que você... Não sei, o que vai assistir. Tem que procurar agora. Inclusive, inclusive deixem aqui nos comentários indicações de bons filmes. A gente já teve a fase terror, mas agora a gente não tá muito na fase terror não. A gente tá numa fase draminha, romance, coisas do tipo, entendeu? A gente inclusive tava assistindo um desenho muito bom, que é aquele Carol de O Fim do Mundo. Muito legal, tem boas reflexões. Bom, esperar chegar empanada, que eu tô varado na forma. Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Está começando a semaninha, né? Mas essa semana tá um pouco diferente por causa do ritmo de carnaval. E assim, particularmente aqui em casa, eu amo a festa em si, acho super legal o carnaval, acho lindo. Mas esse ano a gente deixou de lado assim, a gente não tinha planejado muita coisa. E aí até alguns amigos nossos também não planejaram. E aí talvez a gente vai se encontrar hoje ou amanhã. E aí gente, eu queria falar com vocês sobre aquela... o desenho que eu tinha comentado, né? Carol e O Fim do Mundo é esse desenho que é uma vibe meio Midnight Gospel. Midnight Gospel, não sei se vocês já assistiram, mas é muito bom também, é da Netflix. E aí ele tem algumas críticas e algumas situações muito legais assim, que faz a gente refletir a respeito do fim do mundo, a respeito sobre relações humanas, sabe? Inclusive tem um exemplo super legal ali, que mostra umas dondocas, todas good vibes e milionárias, multimilionárias e tudo mais. Que quando tá prestes a acabar assim, o mundo, né? Elas viajam pro Tibete, aí elas pegam o monge, levam o monge pra casa delas. E aí elas todas assim, ai não, porque eu estou muito evoluída. Eu vou morrer no fim do mundo, mas muito evoluída e sei lá o que, desapego. Aquela coisa toda que a gente conhece, meio blogueira, positividade tóxica. E aí, no fim, acontece uma situação da menina precisar de um toner, sabe? Um toner de impressora. Pra imprimir, que é a tinta, né? De impressora, pra quem não conhece toner. Que é um objeto completamente aleatório e que não vai fazer falta no fim do mundo. A principal, a Carol, encontra esse objeto na casa de uma das milionárias. Ela se trocou na ideia e ela viu que ela tinha o toner que ela precisava. E ela foi pegar o toner e aí a milionária ficou Você vai roubar o meu toner? Você, sei lá o que, o toner? Não! E tipo assim, criou um caso gigantesco em cima de um toner. E desmanchando toda essa coisa de tipo, ué, mas você não era tão evoluída assim? Então tem umas críticas assim, desse meio ácida, sabe? Eu acho incrível. Eu amo esse tipo de série, assim. E aí o desenho em si é muito legal. Em alguns momentos você fica meio irritado com a Carol, mas em alguns momentos você entende ela também, sabe? Ela no fim é uma das pessoas mais sãs ali no meio de todas as outras que estão tentando se esconder em volta de várias outras coisas que não... Só pra não sentir o fim do mundo chegando. É um meteoro que tá vindo. E às vezes aparece assim, né? Dá pra ver o meteoro como se fosse o sol, só que bem maior. Então fica a dica pra vocês esse desenho maravilhoso. Muito bom mesmo. Gostei muito. E aí hoje a Manuela, ela foi lá pra... Agora cedo, foi lá pra casa da Ariane e do Bruno. Porque eles foram trabalhar até tarde e aí eles precisam dormir um pouquinho. E aí a Manuela foi ficar com o Bento. Enquanto isso eu vou dar um tapinha aqui em casa, daquela geral, né? Organizar um pouco aqui. E eu vou ver o que eu faço hoje. Eu ainda tenho que gravar publicidade nesse carnaval. Gravar vídeo, mas vai dar certo. Vou vendo aqui, gente. Enfim, bom dia pra nós. Tô tomando um cafezinho aqui e eu vou conversando com vocês.